Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos e a poder apresentar mais um episódio do podcast da JLL, a JLL Café. Eu sou Marta Lourenço, sou responsável pelo Departamento de Avaliações da JLL e tenho aqui comigo hoje um convidado muito especial, o CEO da Finsaluxia Capital, o Nuno Espírito Santo. Olá, Nuno. Olá, Marta. Eu e o Nuno vamos estar a falar de um tema que para nós é muito atual, que é a tecnologia no imobiliário e em particular nas avaliações. É algo que é importante e principalmente nas grandes transações onde já participámos. Portanto, bom dia, Nuno. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Eu, Marta. É um prazer estar aqui com vocês. Temos vindo a colaborar ao longo destes anos em vários projetos e este é um tema muito atual e no qual nós colaboramos bastante. É verdade. Nuno, para começar, gostava que te apresentasses um bocadinho e falasses um bocadinho do teu percurso e do percurso da Finsaluxia Capital nos últimos anos. O tem sido, felizmente, uma história boa, uma história com sucesso relativo. Hoje, o nosso ecossistema, a nossa plataforma de negócios gera cerca de 5 mil milhões entre Espanha e Portugal. Temos escritórios em Lisboa, Porto e Madrid. Somos cerca de 300 colaboradores e temos um conjunto de negócios totalmente focados em crédito, em lending e em imobiliário, o que nós chamamos de tech-enabled service. Portanto, nós prestamos serviços a grandes investidores ou grandes proprietários de ativos na toda gestão do ciclo de vida, seja num crédito imobiliário, que é a nossa especialização, seja também num imobiliário direto, hard assets, seja num greenfield, desde residencial, a escritórios, a logística. Nós temos equipas muito diferenciadas, não temos uma proposta de valor muito grande, muito alavancada em processos. Isto é um negócio de processos. Gerir uma casa ou gerir um crédito não é rocket science, é relativamente simples. A complexidade vem pelo grande volume e a distribuição geográfica. Portanto, é um negócio de processos e processos é tecnologia e o que nós hoje estamos totalmente focados é no tech-enabled services, sendo que nós inicialmente começámos a nossa história há 15 anos atrás. Eu vinha de banca de investimento, consultoria estratégica, depois trabalhei num banco durante 3 anos, de onde saí em 2006 para fundar a Finsaluta. Na altura tínhamos dois bancos que nos serviram de financial sponsors, mas em 2012 nós fizemos um management buyout e hoje é uma companhia totalmente independente e detida pelos sócios. só para terminar, nós temos um ecossistema que a Finsaluta é a principal empresa, que tem, como eu estava a dizer, tem o género do mal parado, no crédito imobiliário em cumprimento, onde nós colaboramos muito, mas hoje é uma companhia totalmente focada também em prestar serviços de tecnologia para a gestão que começa na captação de uma lead digital, transformar essa lead digital numa proposta de crédito, qualificar a lead, para transformá-la num processo de originação de crédito e depois no próprio crédito e a gestão do ciclo de vida. Nós hoje temos, prestamos estes serviços a bancos, em Espanha e em Portugal e portanto temos uma oferta de serviços muito suportada por tecnologia. A tecnologia é a combinação de duas coisas, o processo em si e o software de suporte, mas sempre focada em imobiliário e crédito imobiliário. Muito bem. Já lá vamos tocar um bocadinho mais na parte da tecnologia. Antes disso, gostava que me partilhasses connosco e falaste na parte do crédito do mal parado e onde nós colaboramos imenso na parte dos portfólios, dos grandes portfólios, onde temos que executar volume e dispersão geográfica. E, de facto, a pandemia congelou um bocadinho essas operações. Portanto, estávamos num pico enorme em 2019, que foi completamente parado em 2020. Começamos agora a ver uma retoma. Como é que vês o mercado dos NPLs nos próximos anos? Olha, eu vejo o mercado dos NPLs, é um mercado que está cá e está cá para ficar. E, portanto, vai haver alturas com maior número de transações, é outra com menor número de transações. Se não houver crédito, não há parado, significa que não há crédito. Quando os bancos dão crédito, têm lá probabilidade de default e a severidade, têm um conjunto e, portanto, crédito mal parado irá sempre existir, porque senão teremos um problema de financiamento da economia. Temos é o tema do estoque. É um facto, teve parado pela incerteza que existia no mercado, a incerteza do ponto de vista económico e o impacto na performance das carteiras, nos tempos, nos custos, uma série de coisas. Acho que o resultado da pandemia ou o que aconteceu na pandemia, podemos falar mais à frente, foi bastante diferente daquilo que eram expectativas iniciais, mas agora vê-se um retomado, há bastante interesse, há um estoque grande, vai continuar a aumentar, e, portanto, nós estamos bastante positivos no outlook de trabalho. Em Espanha, portanto, como tu sabes, este último trimestre, há um conjunto enorme de transações no mercado e onde nós estamos bastante ativos. Portanto, estás otimista relativamente ao estoque que vai voltar a vir para o mercado? Nós ainda estamos a falar do estoque do legacy do passado. Exatamente. Agora, há uma expectativa de o que é que vai acontecer decorrente da pandemia. Não sei se queres falar já nisso ou se falamos mais à frente. Sim, podemos falar um bocadinho. Fala-se muito com o fim das moratórias, não é? Isso, sem dúvida, Portugal é um caso, e focando aqui em Portugal, é um caso onde nós temos um peso excessivo de moratórias. Hoje, terminaram agora em agosto as moratórias e Portugal tinha no conjunto da União Europeia, provavelmente o país com o maior número de empréstimos em moratórias, seja de particulares, seja de empresas. E, portanto, há uma expectativa de qual é o impacto. Há várias métricas, há quem diga que 20% do crédito que estava em moratório vai entrar em risco ou em default, há outros em 30%. Eu acho que a minha expectativa pessoal, eu penso que o efeito da pandemia do ponto de vista económico foi bastante mais mitigado do que nós estávamos todos à espera, mas, claramente, eu antevejo que há um grande risco muito maior do que o ponto de vista económico, que é a subida das taxas de juros. E as subidas das taxas de juros, mesmo numa economia pujante, vai ter um impacto na capacidade de pagar. O aumento do custo de financiamento de 1% é um aumento muito substancial. Quem passa de 1 para 2 é um aumento de 100% do seu custo de financiamento e as margens são muito aportadas. Portanto, eu penso que há uma expectativa de inflação, já se fala de uma subida de taxas de juros nos Estados Unidos e a Europa vai ter que, mais tarde ou mais cedo, também começar a ter uma subida de taxas de juros. O impacto da subida de taxas de juros, eu acho que vai ser muito mais relevante do que o efeito da pandemia na economia. Ora, sem dúvida, alguns setores vão ser afetados e vai haver bastante crédito que vai entrar em risco. Portanto, vamos continuar a trabalhar muito, não é? Vamos continuar a trabalhar muito. Mas penso que é lagging, no sentido de que não vai haver, não estamos à espera, nos próximos 12 meses existir, isto tem uma inércia. Portanto, eu diria que daqui a 12 meses agora vai começar a haver um aumento do crédito em cumprimento e depois até que esse crédito seja relevante no balanço dos bancos e que os bancos comecem a desinvestir, vai no horário, eu diria, 18 a 24 meses. Mas até lá, ainda estamos a falar do stock que vinha atrás, ainda tem bastante inércia, ainda tem bastante velocidade e, portanto, eu estou confiante que vamos ter transações. Dito isto, acho que as transações que nós tivemos em 2019 e finais de 2018 com grande volume de essa dimensão de transações no mercado, porque eles, no meu ponto de vista, são pouco prováveis de voltarem a acontecer. Sim, exato. Esperemos nós. Verdade. Agora, entrando um bocadinho no tema da tecnologia e como temos vindo a falar e tu também disseste, temos colaborado muito, JTL, convosco, com grandes investidores, como é que vês o papel da tecnologia a ajudar estes grandes players e, no fundo, a fazer o underwriting destas grandes operações imobiliárias? O tema destas grandes operações imobiliárias é a gestão dos dados. É um conjunto enorme de dados, de diferentes fontes, com diferentes formatos. É complexo. É complexo. E pesado do ponto de vista do tratamento de dados. Eu vou dar um exemplo relativamente simples para ver como houve uma alteração estrutural no passado recente. Antigamente, quando nós começámos este mercado, pedia-se uma avaliação, vinha um relatório de 30 páginas e nós liamos o resultado da avaliação e bora para a frente. Hoje em dia já não é assim. Portanto, nós quando nós colaboramos e vocês fazem um conjunto de avaliações, mandam um relatório muito completo, cheio de dados e houve um investimento no tratamento, no processamento destes dados. O que nós também queremos e querem toda a gente é ficar com os dados, porque estes dados podem ser transformados em conhecimento no futuro próximo. Nós podemos alavancar os dados de hoje, de uma avaliação, para amanhã tomar uma melhor decisão ou considerar. Portanto, há uma mudança, eu diria, logo estrutural, que é, já não queremos só processar os dados, queremos guardar os dados para criar valor, criar know-how e valor acrescentado com estes dados. E, portanto, isso implica que todo o processo, a construção de uma avaliação ou de um relatório, permita guardar de uma forma eficaz e eficiente estes dados, porque não é fazível nós pegarmos no relatório e depois estarmos à mão a passar estes dados por uma aplicação. E, portanto, tem dois temas. Tem o tema de risco operacional, as pessoas em vez do 5 põem o 4, em vez de um ponto põem uma vírgula, mas depois também tem o custo da pessoa. E, portanto, a tecnologia permite simplificar e mitigar de uma forma muito relevante todas estas estes dados e permitir guardar os dados para que nós possamos, e vocês também, amanhã tomar decisões e comparar a decisão do underwriting com a realidade, porque quando nós fazemos os underwritings, naquele momento era a informação que nós sabíamos. No dia em que nós tomamos controle do ativo, a realidade muda, não é? E, portanto, o custo está certo, amanhã pode estar errado e vice-versa, não é? Claro. E o facto do uso da tecnologia e haver cada vez mais uma automatização dos processos e, portanto, liberta um bocadinho o avaliador, o consultor que está a fazer a análise, como é que tu vês essa mudança de paradigma? Por um lado, a automatização dos processos, por outro, o valor acrescentado que o consultor e o avaliador pode dar e deve dar a análise que faz? Eu acho que dá. Eu vou-te fazer uma próxia, por exemplo, com vocês, tem um franchising muito sucesso no residencial, o valor do broker. Subestima-se o valor da pessoa que recebe a pessoa para visitar uma casa e depois abre a casa e faz o pitch da venda da casa, porque nós começamos a jornada da compra da casa online, mas, e há aquela coisa, agora vamos todos comprar a casa online sem visitar. Esquecem, isso é uma falsa verdade porque a pessoa que vai lá, e vocês têm um franchising com muito sucesso, tem valor. O mesmo princípio aplica-se nas avaliações e, portanto, há um conjunto de variáveis e de tipo de trabalho que pode ser feito de uma forma automática, com valor acrescentado, com risco, com pouca volatilidade, mas depois temos que olhar com algum detalhe para alguns casos relevantes e, portanto, nós podemos fazer uma análise top-down ou bottom-up. Como tu sabes, nas carteiras mais granulares, nós começamos sempre com um exercício muito estatístico, top-down, nas casas é relativamente, é menos difícil porque há muitos dados, nós já temos muito historial, em Portugal podia ser melhor se nós tivéssemos os dados da transação, podemos também mais à frente falar sobre isso, mas na realidade existe alguma cemeteria de informação. Existindo essa cemeteria de informação, os brokers que têm mais informação mitigam, criam muito valor e, muitas vezes, os modelos automáticos não conseguem capturar essa parte qualitativa. E, portanto, eu acho que nas carteiras residenciais é um bom exemplo em que nós hoje, e eu não tenho dúvida que nós, vocês e nós, naquilo que é residencial, os grandes players, têm no resultado agregado um risco, uma volatilidade muito baixa, mas depois há uma, no linha a linha, há uma variabilidade, há uma volatilidade na linha a linha. Nós dizemos, olha, esta carteira vale 100 milhões, mas é um conjunto de mil linhas. Há ali duas ou três linhas que nós nos vamos enganar. Portanto, há uma distribuição normal, nós sabemos que dois terços das observações vão ficar ali dentro dos desvios para onde nós estamos à espera, mas temos outliers. E, portanto, nesse outlier, sejam casas de muito valor ou casas de pouco valor, o olho, a experiência de um avaliador tem muito valor acrescentado. Por inverso, nas coisas mais complexas, que são diferentes, tem que ser, não há um modelo automático, quer dizer, podemos fazer um conjunto de assumptions para fazer, eu diria, uma fase não vinculativa. Quando vamos para uma fase mais vinculativa, em que temos que, aí, claramente, nós vemos muito valor. E, portanto, fora tudo em Portugal, existe muita simetria de informação. Se existisse mais informação e existe, não é disponibilizada, eu acho que o mercado trabalharia de uma forma mais eficiente, com menos, diminuindo o spread do BDASC e gerava menos incerteza. Portanto, eu acho que isso era uma forma boa do mercado trabalhar. Mas, eu volto a dizer, acho que os avaliadores, o seu know-how, a sua validação, a sua experiência, num mercado como o português, tem muito valor. Claro, concordo plenamente contigo. Aliás, nós temos, e tu já conheceste, nós temos uma plataforma, a JLL, que criou de raiz, que é o Valora, que faz muitos processos automáticos e libertando-nos imenso tempo a isso. Mas, de facto, o nosso know-how é sempre muito importante, sem dúvida. E, na fim de Soluxa, como é que vocês estão em termos de tecnologia? Olha, como eu disse, nós somos totalmente virados para a tecnologia, desde o primeiro dia. Portanto, nós investimos sempre o nosso capital e aquilo que nós somos conhecidos é por uma tecnologia de ponta. Somos bastante disruptivos. Começámos, como eu te disse, na parte do mal parado, na venda das casas. E nós hoje temos um ecossistema muito grande que alavanca sempre nas nossas capabilities da tecnologia. Temos a Finsalutia, digamos que é a mãe de todos estes negócios, a nossa grande infraestrutura, que presta serviços da tecnologia, eventos de serviços tecnológicos de software as a service, ou business process as a service, ou bancos que originam créditos e depois fazem gestão connosco. Muitos bancos que toda a tecnologia deles de crédito, infraestrutura, é toda a nossa. Depois temos o negócio mais tradicional do mal parado, dos réus. Temos várias marcas, ocupamos o espaço com várias marcas. Para teres uma ideia, nós na área do imobiliário, nós vendemos entre 200 a 250 casas ao mês e, portanto, temos um volume de transações muito grande e, portanto, isto é um negócio muito de processos. Não é rocket science, é relativamente simples, mas é preciso ter uma cabeça muito organizada e uma lógica processual muito estruturada. E a tecnologia é um enabling, portanto, nós estamos numa indústria que nós chamamos tech enable service e, portanto, isso tem sido o fator que nos diferencia e isso é onde nós investimos muito. Somos gold partners na Microsoft, temos uma grande infraestrutura e isso tem-nos diferenciado da concorrência. Depois temos um conjunto de negócios, hoje em dia também de intermediação de crédito, também colaboramos a Twinkle, temos a EasyLand que é uma plataforma de bridge learning com muito sucesso, temos a Nolan que é a nossa marca, não é uma empresa, é a marca com que nós vendemos o imobiliário e lançámos agora recentemente, ainda está em soft launching, um e-buyer que é a sellandgo.com e depois temos a nossa área mais de investimento de advisor e de investimento de mais real estate, que é a FS Capital, que também tem bastante relevância aqui no mercado português, temos um, eu diria em termos de escritórios, somos um ator bastante relevante. São, sem dúvida. Ô Nuno, e há pouco falavas na assimetria de informação, portanto a tecnologia está incontornavelmente ligada à informação que teve disponível, à data, não é? E como sabemos, Portugal não é o mercado mais transparente que existe. Como é que tu achas que isso pode ser contornado? Como é que nós podemos fazer ou tentar com que os players de mercado possam disponibilizar mais informação que nos ajudem nas nossas análises e nestas grandes operações imobiliárias? Olha, eu acho que está aqui completamente ao nosso alcance e até ao alcance das entidades públicas, porque nós, há, não sei, nos últimos 20 anos pelo menos, quando há uma transação imobiliária depois tem que se fazer os registros, tem-se o registro na conservatória e nas finanças. E, portanto, há um conjunto de dados que as finanças têm, que são todos iguais, que são possíveis de serem normalizados e disponibilizados de uma forma anónima, que permitiam seguir os exemplos que já se vê em outros países. E, portanto, nos países anglo-saxónicos há uma cultura de disponibilização de informação de uma forma anónima. Portanto, nos Estados Unidos há imenso, no UK há imenso, mesmo em Espanha hoje em dia. Mesmo em Espanha. Mesmo em Espanha hoje em dia os registros começaram nas cidades com mais de 150 mil habitantes, hoje em dia já está, já todas as províncias têm. E, portanto, cada três meses eles libertam os dados das transações e nós sabemos, naquela rua, ontem três, são dois ou três dormitórios, nós temos alguns quipiais que permitem ter mais proximidade com a realidade do mercado. E, portanto, eu acho que é uma questão que eu já em tempos perguntei às finanças, a razão por qual eles não disponibilizavam esses dados. E eu acho que isso até é um fator de mitigação da evasão fiscal. Se houvesse esses dados, as pessoas sabiam o que aqui. E, portanto, acho que aquilo que eu considero que falta, claramente, é o tema de haver uma data pública de transações, de uma forma estandarizada e anónima. Acho que há uma série de iniciativas boas em Portugal, em que os brocas se juntam e dão alguns quipiais, é melhor que nada. Mas estamos a pagar para um serviço que deveria ser o Estado a disponibilizar, porque o Estado tem um interesse próprio, que é até promover maior transparência no mercado, mitigar a evasão fiscal, que eu acho que hoje em dia é muito marginal, mas está claramente o alcance dos stakeholders. Claro, e que com certeza seria benéfico para todos. Para todos. E criava uma cultura de transparência, que eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Sem dúvida. Que é uma... Muitas vezes olham para os países do sul da Europa e veem... Ah, isto está... Nós não sabemos o que é que vão. Para os local advisors, isto até para nós é bom, porque eles virem para cá sem terem um local advisor, fica mais difícil. Mas para nós também fica difícil ter um trabalho de maior valor, de criação de valor da alfa, sem ter esses dados que são... Deveriam ser públicos. E que há muitas experiências, vários países, que é possível. Claro. Sem haver temas de proteção de dados, de confidencialidade, quer dizer, é totalmente possível. Claro. Claro que sim. E isso cola com a minha próxima pergunta. Portanto, já falámos aqui na tecnologia, na data, que são duas coisas que são muito importantes para os investidores com quem nós trabalhamos nestas grandes operações. Que mais achas que eles valorizam quando entram no mercado e procuram parceiros para trabalhar? Ninguém gosta de incerteza. Portanto, na vida, ninguém gosta de incerteza, de voluntariar. Eles procuram parceiros que lhes possam dar, não só o local operational, duas coisas. É a capacidade operacional local e o conhecimento do mercado local. Isto, pois, é uma relação que se constrói com confiança e com delivery, estão a ver? E com delivery. Eu acho que Portugal, e eu tenho essa experiência, porque nós temos uma operação grande em Espanha e em Portugal, e eu posso dizer que Portugal, nós temos recursos altamente desqualificados, o mercado como um todo, portanto, tem bons avaliadores, bons escritórios de advogados, boas plataformas, boas advisors de investidores, e, portanto, todos trabalham de uma forma muito profissional, todos falam bem inglês, e, portanto, eu acho que Portugal está bem posicionado aí e tem um problema de dimensão do mercado. Mas, volto a dizer, o que eles procuram é o mercado, o flavor do mercado local e a capacidade de operar local, porque não é de Londres ou de Nova Iorque, que se fazem negócios em Portugal. Agora, temos uma restrição que é a dimensão do mercado que realmente é muito pequena. Verdade, mas acho que temos sido bem-sucedidos, porque, de facto, nos últimos anos temos tido anos gloriosos. Anos gloriosos, anos gloriosos, e a verdade é que eu vejo poucos dos nossos clientes insatisfeitos com a realidade do mercado português, e se houvesse mais oportunidades, mais eles investiam. E eu penso que Portugal está numa situação bastante boa no pós-pandémica, e penso que Portugal agora tem que saber tirar partido dessas oportunidades, porque o que nós assistimos, e nós vimos isso muito no nosso negócio de escritórios, que é, eu lembro, a partir de 2008 e 2009, as empresas que tinham headquarters em Portugal multinacionais fecharam, porque não justificavam. Portanto, as empresas que vendiam produtos e serviços em Portugal não justifica ter escritórios. Agora, Portugal pode ser um bom hub para ter um escritório que presta serviço ou vende produtos para o mundo inteiro. Claro. A proposta de valor, a qualidade de vida, a segurança, o custo de vida é muito atrativo vis-à-vis de outras realidades, e eu acho que Portugal deveria aproveitar isso, porque nós vimos hoje, e nós vimos isso nas nossas carteiras de escritórios, conjunto de empresas que nunca olhou para Portugal, mas que vêm para cá não para vender produtos ou serviços de Portugal, vêm para cá para estarem os seus jet quarters cá, eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito interessante, e que tem muito potencial, agora nós temos é um mismatch entre oferta e procura. Há muita procura, mas procura de uma qualidade, de um produto que nós não temos. Que ainda não existe. Que ainda não existe. E depois é que temos, o tema do desenvolvimento, o Greenfield, é muito, muito difícil, porque não só a componente, não só a jornada do licenciamento, mas depois também o tema fiscal associado é muito pesado. Sem dúvida. Por acaso, um dos outros temas dos nossos podcasts foi exatamente os custos de construção elevados, toda essa temática que realmente iniba um bocadinho haver mais investimento ainda em... Só com, hoje em dia, só com o rendimento alto, no caso das casas, só o caso a partir de um certo valor, é que compensa, e depois tem, numa parte, e tu tens muita experiência nisso, fazemos muitas análises de rendos, de projetos, coisas, uma coisa que já está feito é um sancaço, já lá está, e nós, para vocês terem uma ideia, nós o ano passado terminámos e vendemos 16 promoções em Portugal, quando estes nossos clientes adquiriram no banco, nós acabamos as obras, fechamos, mas nós vendemos 90% deles abaixo do custo de construção. Sim. É um facto. Sem dúvida. É uma realidade, e em sítios relativamente líquidos, eu lembro-me em Setúbal, nós vendemos um conjunto de 53 apartamentos, que o valor médio do metro quadrado foi para 1.600 euros, quer dizer, é uma coisa ridícula, mas pronto, nós temos que comprar aquilo muito baratinho, a determinada de uma forma muito baratinha, para poder vender o produto, porque o poder de compra é baixo, não é? Claro. No caso dos escritórios, é a mesma coisa, quer dizer, só com uma renda, hoje em dia, acima dos 20 anos, é que se consegue que os números funcionem, mesmo assim não é fácil, o tema do IVA é um tema muito pertinente. Sem dúvida, sem dúvida. Última pergunta, Nuno. É. Para além da tecnologia e da data que já falámos aqui, como é que tu vês empresas como a JLL a acrescentar valor aos clientes, e que tipo de serviços é que nós podemos prestar, que ainda não prestamos, que vos podem ajudar no vosso dia-a-dia e nas vossas decisões, nas vossas grandes decisões de investimento imobiliário? Olha, eu acho que nós colaboramos com a JLL em diversas vertentes, e acho que a JLL em Portugal deve ser, acho que não, tenho a certeza que é um caso de sucesso. Para além de ter uma equipa com muito talento, eu acho que isso é muito importante, acho que o talento é um enabler de tudo isso, e acho que vocês têm um franchising muito forte, associado a uma equipa com muito talento, e multidisciplinar. E essa oferta multidisciplinar, no nosso caso, que temos diversas vertentes de negócios, é catalisador de um cross-selling muito relevante, e portanto, acho que vocês foram muito inovadores no caso a Tetris, portanto, nós hoje fazemos muitas obras com a Tetris, na parte residencial também foram muito inovadores, também já vendemos muitos projetos, temos um projeto em Sezimbra, em que são vocês o agente exclusivo. E esse bem, esse projeto. Nesse projeto. Um projeto que tu, sabe, muita discussão deu, aquele caso. E portanto, acho que a vossa oferta... E que está a ser um sucesso agora. Está a ser um sucesso, e portanto, acho que aqui vocês têm um bom setup em termos de equipas multidisciplinadas e com talento. E depois, conjuntamente, puxamos todos para cima, quer dizer, não estamos sempre a queixar, mas eu acho que não é a vossa cultura, não é a nossa cultura, e portanto, nós acho que vocês temos que manter o nosso caminho e ter brilho e continuar a trabalhar com, a criar todos os dias algo melhor do que ontem. Oh, Nuno, obrigadíssimo, adorei a resposta. Ótima, ótima maneira de concluirmos o nosso podcast. Obrigadíssimo, obrigado eu pelo convite. Obrigada por teres vindo. E despeço-me, ficou aqui concluído o outro podcast, o JL Café. Beijinho a todos e obrigada por terem estado aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto